Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui mais uma vez com a Unifor Processo Seletivo 2016.1 para Medicina 1ª fase, questão 2. A figura abaixo representa um terreno de uma praça em Fortaleza, cuja forma é de um trapézio isósceles, e cujas dimensões indicadas são dadas em metros. A prefeitura pretende colocar um piso na praça, que custa R$ 40,00 o metro quadrado. Qual o valor que a prefeitura vai gastar com o projeto? Então temos aqui a figura e os itens. Meus amigos, vamos passar agora para uma resolução. Pensando um pouquinho, você pode fazer mais alguns detalhes aqui na figura. Você pode completar aqui com a altura do trapézio isósceles. Se é um trapézio isósceles, esses 25 que você tem de um lado, você também tem do outro. Quando você traça aqui a altura, partindo do vértice B e partindo do vértice A, na verdade você tem o que? A projeção ortogonal desses vértices aqui na base. Você vai determinar um segmentinho aqui, que eu denominei FE, cuja medida é igualzinha à medida do AB aqui em cima. O AB mede 10, então o FE também mede 10. É só a projeção ortogonal aqui em cima da base. Sim, professor. E daí? E daí como CD, o DC vale 40, isso é dado na questão, né? E esse pedacinho aqui do meio vale 10. Então, 40 menos 10, 30. Você vai ter 15 para cada lado, já que o trapézio é um trapézio o quê? E isósceles. O que você tem para um lado, você tem para o outro. Mas, o que a gente ganha com isso? A gente ganha com isso a oportunidade de calcular a altura do trapézio. E de posse da altura do trapézio, a gente vai poder calcular a sua área. E sabendo a área, a gente vai poder calcular o valor que a prefeitura vai gastar com o projeto. Porque é 40 reais um metro quadrado. Então, quando a gente souber a área em metros quadrados, basta multiplicar por 40 e saber quanto que a prefeitura vai gastar. Então, vamos seguir com o nosso plano. Observe que o triângulo B, E, C, esse triângulozinho aqui, é um triângulo retângulo e podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Assim, determinaremos a medida da altura. Observe aqui no cantinho. H ao quadrado mais 15 ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. A aplicação do teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A gente fala assim, mas é da medida sempre. Então, 15 ao quadrado na próxima linha eu já substituí por 225. 25 ao quadrado, seu valor é 625. Passando esses 225 para o outro lado, vai negativo. Então, você vai determinar que H ao quadrado vale 400. Como H é um número positivo, qual é o número positivo que ao quadrado dá 400? Sabe, professor? É 20. Então, a altura do trapézio é equivalente a 20 metros. De posse disso, meu amigo, minha amiga, é apenas calcular agora a área do trapézio. Professor, já sei. Base maior mais base menor. Tudo isso vezes altura sobre 2. Então, é só substituir. Observe que a base maior é DC, mede 40. A base menor é AB, mede 10. A altura a gente determinou era 20. E tudo isso sobre 2. Professor, é só fazer continha agora, né? Exatamente. 40 mais 10, 50. Ora, 50 vezes 20 vai dar quanto? 1.000. 1.000 dividido por 2, 500. Então, a área da praça é de 500 metros quadrados. O que eu faço com isso agora? Calculo o gasto com o projeto. Como é que a gente vai calcular esse gasto? Ora, professor, a área da praça é de 500 metros quadrados. Cada metro quadrado custa 40 reais. Então, é só multiplicar 500 vezes 40. Muito bem. Essa continha você faz sem dificuldade e encontra o valor. Que valor é esse? 20.000 reais. Então, o valor que a prefeitura vai gastar com o projeto é de 20.000 reais. O item correto é o item B de bola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se você, por acaso, tiver interesse em aulas particulares comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 9-8726-5376. Amigos, obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!